Abre agora com o Marcos Guimarães, que já está posicionado com a gente aqui. Olha só, pessoal, uma investigação aponta as causas no incêndio que destruiu 27 carros numa loja no setor Cidade Jardim, aqui em Goiânia. Marcos Guimarães, prejuízo de 3. 3 milhões de reais, meu irmão. Bom dia. Bom dia, Branquinho. Bom dia pra você que acompanha o Balanço Geral. Exatamente, prejuízo de aproximadamente 3 milhões de reais. Nós estamos aqui em frente à concessionária. Olha só, pelo chão aqui a gente vê muita fuligem, né? Restícios aí desse incêndio. As portas, Branquinho, estão fechadas. Por quê? Porque o pessoal tem o seguro e eles aguardam a perícia desse seguro vir até o local. Até lá, precisam manter as portas fechadas pra depois calcular outros prejuízos, retirar alguns veículos que estão aos fundos que não foram atingidos, né? Calcular mesmo o que dá pra recuperar. Os bombeiros já estiveram aqui. Claro, né? Que inclusive eles foram acionados pra apagar o incêndio. Nós conversamos mais cedo com o capitão Araújo. E ele disse o seguinte, Branquinho. Ele explicou as dificuldades desse tipo de ocorrência. Isso porque os carros, né? Tem vários materiais aí de combustão, né? Pegam fogo facilmente, portanto, tem a borracha ali, a própria tinta dos veículos, né? Então, causa, cria muita fumaça. Então, pros combatistas ali atuarem nesse tipo de ocorrência é muito difícil. Eles utilizaram 13 mil litros de água para apagar esse fogo, né? Os carros que estavam dentro aqui dessa concessionária. Foi um trabalho muito complicado, até porque tinha também combustível dentro de alguns veículos, né? Então, havia o risco aí de ocorrer alguma explosão. Então, foi um trabalho muito difícil. E mais cedo, os bombeiros também falaram com a gente, Branquinho, sobre as possíveis causas, né? Desse incêndio. Um possível curto-circuito. A gente tem aí a fala do capitão Araújo, do Corpo de Bombeiros. Foi realizada uma perícia de incêndio ontem, juntamente com a Polícia Tecnocientífica e o perito Danilo, que esteve no local, ele resgatou as imagens, a gravação. E o incêndio se iniciou em um dos veículos. Um dos veículos, provavelmente por uma pane elétrica, ele iniciou esse incêndio, essa combustão, por volta de duas horas da manhã. E após, ele passou para os veículos ao redor dele. Pois é, portanto aí, a suspeita do Corpo de Bombeiros é de um curto-circuito. Mas, Branquinho, a Polícia Científica também esteve aqui no local, né? Começou a fazer uma análise, uma vistoria. E também o Ricardo Matos, da Polícia Científica, ele falou com a gente, explicou quais são esses primeiros passos aí dessa investigação. Vamos acompanhar. Nossos peritos criminais dispõem, além da expertise de equipamentos também, que são da Polícia Científica, que são justamente voltados para essa detecção. Tanto do foco inicial, da detecção da marcha das chamas, se há ou não o uso de acelerante, que seria combustível, algum querosene, gasolina, outro qualquer. Isso aí, normalmente, é um material que se coleta e se encaminha para os laboratórios aqui da Polícia Científica. E aí, com o objetivo de esclarecer totalmente o fato. Pois é, portanto, tem aí a perícia da Polícia Científica, mas também tem uma perícia paralela, que é a perícia do seguro. A gente vai conversar aqui com o Alisson Freire, que é advogado da empresa. Alisson, boa tarde para você. Muito obrigado, primeiramente, por explicar esses fatos. Primeiramente, uma grande fatalidade, está todo mundo bastante triste e assustado com tudo isso. Bom dia, bom dia. Fatalidade. É um caso, assim, não esperávamos. Eu conheço os meninos já a longo prazo. Quando montaram a empresa, foi uma ideia de dois amigos, viraram sócios. E começaram aí, há dois anos atrás, com poucos veículos, com aquele intuito de vencer na vida. E estão vencendo, estão crescendo e vendendo bastante carro, muito animado. A empresa totalmente certa, rígida. Porque dois amigos, além de tudo, é um cara sistemático quanto à documentação. Documento da empresa, tudo legalizadinho. Alvarado de bombeiro, tudo funcionando. O seguro, graças a Deus, estava em dias, né? E, assim, agora, perícia foi feita. Bombeiro já teve, fez sua parte, né? Que foi a primordial. E tranquilizar a turma aí, o pessoal, o cliente, o pessoal que tem carro consignado. Que, graças a Deus, a empresa está segurada. É uma empresa boa. Vai vir nos dar suporte. Estamos aguardando. Olha só esses trâmites do seguro, né? O seguro, prejuízo de 3 milhões, o seguro deve pagar aí a metade, né? E é um processo minucioso também, né? Que eles precisam avaliar tudo, né? É. Não, mas graças a Deus, assim, nós temos convicção que está tudo certo, né? Não falta documentação. Os contratos de carro consignado, o contrato dos carros que é da empresa, tudo certinho. Entendeu? Agora é só aguardar o perito da seguradora mesmo. Sabe? E, assim, o pessoal, ficar tranquilo que vai ser reerguida a empresa. A empresa vai voltar a operar até melhor do que antes. Se Deus quiser, né? O que todo mundo torce, porque o incêndio é uma fatalidade, né? É. Como esperar. Ontem foi um dia, assim, pra nós, amigos, muitos amigos me ligaram. E aí, eu falei, ó, é um momento que os meninos estão praticamente luto, né? E nós que gostamos de carro, todo mundo gosta de carro. É uma pena ver os veículos da forma que estão ali dentro. E, graças a Deus, tem um pátio do fundo que não chegou lá, porque o bombeiro fez um trabalho eficiente, não deixou o fogo chegar nos demais veículos, né? Então, assim, aguardando mesmo a seguradora, com urgência, fazer sua perícia, liberação do pátio, pros meninos já começarem a organizar a vida e trabalhar novamente, né? Então, agora vocês estão aguardando o seguro, né? A seguradora vir até aqui, fazer a perícia, pra depois calcular, né? Ver o que dá pra utilizar, até mesmo os outros veículos que não foram atingidos, né? É, veículo que não foi atingido, algum dos veículos aqui que a polícia já levou documentação, a perícia da civil, pra avaliar se é perda total, se vai ter possível reparo de algum dos veículos. E estamos aí, de prontidão, estou aqui com os meninos aqui, sempre aqui, aguardando e acompanhando todo o processo aqui agora, pro melhor entendimento aí de seguradora e empresa. Tá certo, muito obrigado pela entrevista. O Branquinho é a nossa torcida também, né? Que o pessoal consiga se reerguer e continuar trabalhando por aí. Muito obrigado, Marcos Guimarães. E agora os procedimentos vão ser feitos aí, infelizmente, acontece, né? Agora vamos saber aí, até pela perícia oficial e também a perícia civil, o que aconteceu, o que causou esse incêndio.